Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem? E o nosso tema agora é, ó, essa pessoa está pensando em mim? Vamos ver, gente, se essa pessoa está pensando em você? Lembrando a vocês que se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, tá bom, pessoal? Em especialidade, amarrações amorosas, canal Enigma do Oriente, segue o nosso canal. Nosso tema é, será que essa pessoa pensou em você? Será que ela está pensando em você? Vamos descobrir? Canal Enigma do Oriente, se essa pessoa pensa em mim, será que ela está pensando em você? Faça a sua escolha, manda a sua vibração para cá, pensa na pessoa que você gosta e vamos ver o que os baralhos ciganos vão nos contar, tá, pessoal? Desde já agradeço a vocês pelo like, por compartilhar esse vídeo, por ativar o sininho, é sinal que você gosta do canal, tá bom? Gratidão total que o universo dê para você tudo de bom, que você tenha um mês maravilhoso, início de mês com muita positividade, tá, pessoal? Esse é o canal Enigma do Oriente, um, dois, três, vamos ver, gente, se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, se ela está pensando em você, né? Bom, os três montinhos já estão feitos, agora é só você fazer a sua parte, pessoal, mentaliza a pessoa que você gosta, escolha o montinho que você mais se identificar, montinho 1, baralhinho branco, montinho 2, baralhinho roxo e o montinho 3, baralhinho azul. Eu vou afastar as duas opções para poder dar início, tá, pessoal? Opção 1, o baralhinho branco, se essa pessoa pensou em você, se ela está pensando em você, desculpa. Vamos ver, pessoal. Bom, para você que fez a sua escolha aqui pela opção número 1, se essa pessoa está pensando em você, está sim, gente. A pessoa está pensando por que desse corte que aconteceu entre vocês, por que tanto desgaste, se existe tanto amor. Provavelmente vocês estão bloqueados aí, vocês não se falam. Tem uma energia muito, muito grande aqui de bloqueio, de afastamento, de intriga, de fofoca, mas tem muito amor também. E a pessoa pensa por que chegou a esse ponto, tá? Essa pessoa te vigia, te observa, Essa pessoa, ela quer um novo início com você. É o que ela mais deseja é acertar as coisas. Ela está com mais clareza do que ela quer, tá? E eu vejo ela buscando uma harmonia para essa relação e pode te surpreender aí por esses dias, tá? Essa pessoa não está aguentando mais esse afastamento. Para a maioria das pessoas aqui foi um afastamento. Vocês não estão nem se falando. Muitos estão bloqueados sem contato nenhum e outros estão longe mesmo, tá? Estão bem distantes, longe também, em outro bairro, em outro estado, em outro país. Mas para a maioria das pessoas aqui, isso vai ser solucionado. Eu vejo essa pessoa sendo motivada por esse amor, tá? E com a energia que ela está agora, ela vai resolver essa situação. Porque vocês se amam, tem uma harmonia aí, tem muito desejo dessa pessoa por você e você por ela, tá? E vejo surpresas para os próximos dias aí. Para quem escolheu um monte em um, essa pessoa pensa sim em você e pensa em uma resolução dessa situação aí, tá gente? Essa pessoa não está nada bem longe de você. E é isso. Mas eu sinto aqui, tá? Que vocês vão se acertar agora esse mês que está começando, tá bom? Mas lembrando a vocês, se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Opção 2, o baralhinho roxo. Se essa pessoa pensou, está pensando em você. Lembrando, pessoal, que para as pessoas que não podem pagar uma consulta completa, eu fiz uma promoção onde eu respondo cinco perguntas, tá? Por um valor simbólico. É só chamar no WhatsApp. 2199-703-7548. Vamos ver aqui se essa pessoa pensou em você. Canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva, tá pessoal? Gratidão, Rio de Janeiro, Niterói. Vamos lá, pessoal. Essa pessoa, para quem escolheu a opção 2, se ela pensou em você. Sim, com certeza. Essa pessoa pensa em você com bastante alegria, muito desejo. A pessoa tem amor por você. Eu vejo movimentação amorosa. Eu vejo essa pessoa querendo marcar um encontro com você. Eu vejo vocês tendo estabilidade com segurança. Eu vejo vocês conquistando o que você mais deseja com essa pessoa. Essa pessoa trazendo uma novidade para você. Muitos aqui podem morar juntos. Muitos aqui podem casar. Podem noivar. Muitos aqui vão viver um relacionamento mais sério, tá pessoal? Essa pessoa está com a chave da sua vida, a chave da vida dela na mão dela. Eu vejo ela solucionando qualquer obstáculo que impeça vocês de ter uma vida a dois. Essa pessoa está muito determinada a trazer uma novidade para a sua vida. Eu vejo que ela já está se esforçando por isso. A pessoa te vigia. A pessoa tem ciúmes por você. Se por aventura algumas pessoas aqui não estão juntas, essa pessoa já está te vigiando e vai te surpreender. Para a maioria das pessoas aqui, vocês estão juntos sim, tá? Por isso que eu falei da menoria. A menoria das pessoas que não estão juntos, essa pessoa te observa e vai perder o orgulho dela e vai atrás de você. Porque ela te deseja te dar um mundo, um mundo de estabilidade, um mundo de amor, tá bom? Então, lembrando, não combinou com a sua realidade, faço uma consulta particular. WhatsApp 21997037548 Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, tá bom? Em especialidade, amarração amorosa. O canal Enigma do Oriente traz uma proposta diferente dos outros canais. Nós fazemos vídeos mais objetivos, mais curtos, tá? Para não prender muito você ao canal. O importante é você receber a sua mensagem e sair daqui feliz. Independente de ser errado ou não, não existe errado ou certo, tá, gente? Cada um trabalha da forma que faz, que quer, que deseja. Eu sigo meus guias, eu fui orientado a fazer dessa maneira para trazer o diferente, tá? Nada contra os outros canais, pelo contrário. Adoro vários canais aí, como o Dom Cigano, Como o canal do meu amigo Paulo lá, Brasília Antaroa, entendeu? E é isso, quem tem luz tem gratidão. Vamos para a opção número 3, se essa pessoa pensou em você. Então, pessoal, opção 3, se essa pessoa pensou em você. Se essa pessoa pensa muito em você, com muito desejo, tem saudade, Ela gostaria de uma mudança sobre essa situação que aconteceu aí. Eu vejo que vocês terminaram, tá? Eu vejo que tem muitos que estão bloqueados, estão bem distantes. Houve um término de uma relação aí, para que o novo ciclo comece. Eu vejo um novo ciclo entre vocês de alegria, de vitória, sucesso, prosperidade, sorte. Solucionando esse corte que houve aqui, eu vejo vocês conseguindo superar esses obstáculos E voltando, tendo uma grande mudança, e vocês vivenciando o relacionamento novamente. Essa pessoa aqui, ela quer solucionar esse distanciamento, esse bloqueio que houve entre vocês aí. Esse término. Eu vejo aí que alguma coisa aconteceu muito forte aí, cabelo de vocês. Porém, eu acredito aqui, pelo que eu estou vendo, que vocês vão voltar com mais firmeza, com mais vontade, tá? Ou seja, até quando alguém tenta atrapalhar, acaba ajudando, tá, gente? E aqui, a volta vai ser uma volta com mais firmeza, com mais valorização, tá bom? E eu vejo aqui que essa pessoa descobriu o verdadeiro sentimento dela por você. Para a maioria das pessoas, vocês estão distantes. Houve rompimento do nada. Só que essa pessoa retorna para os seus caminhos aí, tá, gente? Ela provavelmente vai fazer uma viagem para te ver, ou vai te chamar para fazer uma viagem. Grandes mudanças a caminho na sua vida. Um novo ciclo está se iniciando nos seus caminhos aí, tá bom? E vai ser um ciclo que você vai ficar muito feliz. Muitas alegrias, muitas vitórias nesse novo ciclo. E você conseguindo resolver qualquer dificuldade que apareça na sua vida, entre essa pessoa, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Consultas particulares. WhatsApp 2199-703-7548. WhatsApp 2199-703-7548.